Apenas fique de olhos abertos, tá legal? Faça isso por mim, Dylan, por favor. Fique acordado. Mantenha os olhos abertos. Apertos, Dylan. Dylan, não durma. Dylan, qual o problema? Julie, atrás de você. Não tem nada aí. Dylan, o que foi? Dylan, para com isso. Está me assustando. Dylan. Eu quero meu filho, agora mesmo. Muito bem. Assim que conseguirmos os documentos necessários. Não está entendendo? Se Dylan dormir agora, ele... Aqui está a chave. Ah! 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 Dylan, vai embora daqui! Ei! Dylan! Não me larga! Ah! Alguém me ajude! Ah! Ah! Dila, vai embora! Ah! Você nunca tirou. A pele de um gato. Não, não! Venga! Não! Não! Sui! Julie! Mas o que está acontecendo? Não, senhora, não pode entrar aí. Para trás, por favor, para trás, para trás. Não pode entrar. Código amarelo para pediatria, imediatamente. Julie.